Quando eu olhei para ti, no teu olhar me perdi, no teu olhar me encontrei. Essa estrela que me guia, de noite e de dia, gosto de ti, eu sei. Teu beijo me dá prazer, gosto de ti a valer, preciso do teu calor. O que posso eu fazer, vou contigo até morrer, é tão lindo o nosso amor. Quando eu te conheci, a vida mudou para mim, tu mexeste comigo. Contigo, ando doido, alucinado, louco, apaixonado, só sonho contigo. Quando eu olhei para ti, no teu olhar me perdi, no teu olhar me encontrei. És a estrela que me guia, de noite e de dia, gosto de ti, eu sei. Quando eu olhei para ti, no teu olhar me perdi, no teu olhar me encontrei. És a estrela que me guia, de noite e de dia, gosto de ti, eu sei. Quando eu te conheci, logo o amor eu senti, bateu forte a paixão. Amor à primeira vista, amor à primeira vista, não há quem resista, nem meu coração. Quando eu olhei para ti, no teu olhar me perdi, no teu olhar me encontrei. És a estrela que me guia, de noite e de dia, gosto de ti, eu sei. Quando eu olhei para ti, no teu olhar me perdi, no teu olhar me encontrei. És a estrela que me guia, de noite e de dia, gosto de ti, eu sei. Quando eu olhei para ti, no teu olhar me perdi, no teu olhar me encontrei. És a estrela que me guia, de noite e de dia, gosto de ti, eu sei. Quando eu olhei para ti, quando eu olhei para ti, no teu olhar me perdi, no teu olhar me encontrei. És a estrela que me guia, de noite e de dia, gosto de ti, eu sei. 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 Gosto de ti, eu sei.